Pergunte ao Alê em mais uma edição super especial. Aí você me pergunta, antes de mandar a pergunta, como é que funciona essa bagaça, ó, pequenina mula, Alê Oliveira? É muito simples, toda segunda-feira, a partir das 11 da manhã, no YouTubando, tem o Pergunte ao Alê, que é formado por um... Formado pelo quê, diretor? Formado por vocês que estão aí nos consagrando. Mas é uma pessoa famosa que manda uma dúvida, uma pergunta, uma questão para a gente, e uma pessoa importante que pode e deve ser você. É só você mandar o teu vídeo para o número 11-951-20-6565, 11-951-20-6565, que inclusive está aqui na coisada aqui da descrição, e você manda a sua pergunta com o teu Instagram, que a gente vai trocar aquela ideia, vai fazer aquela resenha poderosa. Mas antes de tudo, você se inscreve no canal, deixa o seu like, manda o teu amiguinho, ou a tua amiguinha, ou as duas coisas numa pessoa só, você manda ele curtir aí o nosso programa YouTubando, e o Pergunte ao Alê, que tem um famoso hoje que eu gosto demais. Eu sou admirador da sua arte. Douglas Costa, fala moleque! E aí galera do YouTubando, quem fala é o Douglas Costa, e eu tenho duas perguntas para você, Alê. A primeira pergunta é, você que é um cara, cara lítico, fraco de feição, sabe muito bem. Quem é o cara menos feio? Eu ou tu? Seja sincero. E a segunda pergunta é, você que é um cara técnico, joga fácil, eu te vejo jogando de vez em quando, até dei uma caneta esses dias aí que eu postei no meu Insta, se você jogasse futebol de alto nível, que posição você jogaria? Valeu, forte abraço. Ô Douglas, eu nem gosto de mexer com a tua ausência de estética, porque eu sei muito bem que você teve caralizinha infantil, então ele gosta de zoar. E outra coisa, pode desabotuar o botão da blusa, irmão. Você virou o quê? Um vendedor de Bíblia? É pastor, nego? O que que tá acontecendo com você? Ah, não dá nem pra comparar, né, irmão? Você teve a sorte aí de ter um semi-abdômen. Mostra o abdômen do homem aí, diretor. E você dá uns librinhos aí, faz uns gols, porque se não, vou te contar, hein. Eu tava virgem até hoje, nego. O que que é isso? Não dá nem pra falar. Você é desbonito, não tem jeito. Agora, com relação à posição que eu seria, quando eu tava na base, eu jogava de zagueiro. Mais parado que saci de patinete. Patinete raiz, né, diretor? Porque agora você sabe que o patinete, ele tem aquele motorzinho, então o saci agora anda, mas... Quem não vê o patinete raiz, como é que o saci vai andar? Eu ficava ali de zagueiro, mas agora no subsirrose eu gosto da habilidade, gosto do drible. Minha posição seria qual? Qual, diretor? Eu jogaria como Douglas Costa, rabiscando, indo pra dentro. O jogador, o atacante, Bob Marley. Ou tá em cima do beck, ou buscando uma ponta. Douglas Costa, ó, eu quero fazer comentários do seu jogo, da sua arte, do seu drible, na Liga dos Campeões dessa temporada, hein? Depois daquele vinho lá, o sangue de boá, que você não serviu, aquilo lá, ficou aqui, ó. Você é um pé de uva na minha barriga. Te amo, irmão. Obrigado, viu? E agora é a oportunidade de um importante. Você que tá inscrito. Quem é o importante dessa vez aí? Solta, DJ. E eu queria fazer uma pequenina pergunta. Sendo treinador, naquela época atrás, né? Consagrada. Como era a sua intimidade? Como eram os treinos e o que você passava por jogadores? Que você tinha uma certa intimidade? E se eles te respeitavam muito? Se os jogadores te elevavam como um treinador ou mais na resenha mesmo? Lemos 1999, parece um pouco com o Ed Mota, diretor? É, nosso Ed Mota, nosso querido Lemos, que também tem essa deficiência estética aí, mas que a gente gosta bastante. Cara, minha carreira como treinador teve vários bons momentos. Teve alguns também que não tão bons, porque depois eu comecei a faltar também. Mas era assim, com relação à minha característica, eu era um pouco da resenha e um pouco da zoação da brincadeira. Resenha e zoação, os dois juntos. E aí que eu tiro muito do meu perfil, da minha característica também como comentarista. Por quê? Porque eu percebi que o jogador, assim como o telespectador, ele não presta muita atenção no que você está falando. Então o que eu fazia no vestiário, na preleção principalmente? Eu sempre fazia uma brincadeira, uma loucura, tirava um barato de alguém, fazia uma zoeira. Aí todo mundo olhava pra... Prestava atenção no que eu estava falando. E aí eu falava o recado do jogo que eu queria dar. E muitas vezes na transmissão, quando eu faço uma tirada, uma brincadeira, eu faço isso pra chamar a atenção, pra depois mostrar o quê, diretor? O meu conteúdo gostoso and sedutor. Então eu trago um pouco dessa aí. Eu era... dava bronca, muitas duras, mas também era um pouco da resenha. E tinha uma coisa que eu fiz que caracterizou alguma das frases que eu falo hoje aí. Inclusive das camisetas ali da Loja do Mito. Quem faz gol, beijar na night, sabe? Time que não bebe, não ganha. Tanto que na véspera da competição mais importante, normalmente os intercursos, eu sempre fazia um treino que era obrigatório. Que era tipo um treino shopping. Que era churrasco. Ou... A zona, né, diretor? Porque a gente também gosta, né? Então fazia um evento, uma ação pra unir o grupo, pra todo mundo ficar junto. Porque a gente sabe que ali, tomando uma ou no estabelecimento adulto, é que o grupo se fecha, o grupo se une. Então pra responder pro Lemos mais uma vez, mais ou menos assim, Lemos. Tinha a resenha, tinha a bronca e tinha que ter também o conteúdo. Senão a gente não ia se sustentar por muito tempo, né? É assim que a gente funcionava. Ó, você tem que fazer que nem o Douglas Costa ou que nem o nosso querido Ed Mota, o Lemos. Mandar a sua pergunta. Tá aqui, ó, o número. Manda aqui pro... Pergunte ao Alê no YouTubando, faça aqui a sua inscrição, você deixa o seu like, a sineta, todos os negócios, porque esse programa... depende de você, garoto.